Este é o receptor de rádio AM-FM, leitor de fitas cassete e compact disc, modelo CSD-ES340, do fabricante japonês AIVA. Após uma revisão e troca dos alto-falantes, este aparelho estava em funcionamento normal, o sintonizador de rádio AM-FM e também a unidade de leitura e de fitas cassete. Mas o leitor de disco tem a sua unidade ótica defeituosa, não conseguindo mais realizar a sua função. O leitor de disco tem a sua unidade ótica defeituosa, não conseguindo mais realizar a sua função. A sua unidade ótica defeituosa, não conseguindo mais realizar a sua função. Resolvi instalar então de uma maneira mais simples, sem muitos gastos e adaptações, uma placa mista de leitor de USB e receptor Bluetooth internamente, no espaço não mais utilizado da unidade de disco. Eu poderia, caso houvesse necessidade, preservar todas as suas funções. Mas a intenção aqui era reduzir gastos e mundo de obra, já que um aparelho deste tipo hoje não tem um valor de revenda que compense o investimento. Nos momentos finais deste vídeo, coloquei mais imagens de como foi a parte de conexão da nova placa ao equipamento. Vamos ao teste do receptor Bluetooth. Esse beep de alerta já diz que foi conectado o receptor. Pesquisar os dispositivos. Pesquisar os dispositivos. Vamos reproduzir um áudio. Vamos reproduzir um áudio. Pode ser utilizado o controle do volume aqui também no aparelho. Um dos motivos que levaram a colocar a placa nessa posição exposta aqui dentro da unidade de CD. Pesquisar os dispositivos. Vamos ver ali que tem um LED dando, mostra que está em funcionamento. O conector de entrada USB da placa está ali e os botões de comando também. 4 botões de comando que ficam na parte superior da placa. Se eu tivesse que transferir esses botões de comando USB, ia dar mais mão de obra e mais material. Então a placa foi fixada ali mesmo. Vamos colocar um pendrive agora. Meu jeito. Meu jeito. Eu normalmente vou fazer olishing söm da placa. Aqui tem um botão para avanço de música Ou retrocesso Pressionando o mesmo botão Por 3 segundos Ele aumenta o volume Ou abaixa o volume da transmissão da placa Esse é o máximo do volume que a placa pode gerar Não convém deixar muito volume Um volume um pouco mais baixo Dá menos distorção Aqui tem um botão de troca de função De USB para bluetooth Ou novamente Tem uma voz que indica music Quando está tocando a função do Leitor USB No pen drive E aqui tem um botão de pause e play Também é possível Quando está no modo bluetooth O modo bluetooth A música entrou em pausa O botão de novo Troca a busca do bluetooth Pelos botões A música 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 Esse é o rádio. A parte de CD aqui está desligada para não interferir no som do Bluetooth e do leitor USB. A parte de CD aqui está desligada para você. A parte de CD. 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 USB. A parte de CD. 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 CD. A parte de CD. A parte de CD. A parte de CD. A punição Bluetooth. E o leitor USB. Então. Desse ponto. Vai para o updates de CD. O regulador de tensão. Volta nesse fio amarelo aqui. Volta regulado para cinco volts. Que passa para a parte de cima. onde era a unidade de CD onde vai fixada a placa de recepção e 5 volts para a placa de recepção trabalhar nesse outro ponto do circuito aqui tem o canal direito e o canal esquerdo e o terra também tem um terra aqui ligado na placa na carcaça da chave seletora de funções que é aterrada também tem um terra aqui e outro terra aqui nesse cabo blindado que leva o canal direito e esquerdo canal direito, canal esquerdo e o terra e lá a chave os 15 volts e o retorno de 5 e aqui em cima no lugar onde era o CD a placa de recepção Bluetooth com leitor USB tem um capacitor para o Z para filtragem aqui da fonte para melhorar um pouquinho mais a filtragem e agora é só acionar a chave função rádio função CD LED indicador de função troca de função para o S para Bluetooth ou música do MP3 ou em troro USB nesse ponto da placa aqui foi cortado aqui interrompido a alimentação que vai de 5 volts para a placa do CD deixa eu ver se eu consigo filmar mais de perto nesse ponto a interrupção do circuito cortei a placa a alimentação não passa mais não acende mais o display do leitor de CD que estava a gasto a unidade ótica já estava com o fim da sua vida útil só li algumas músicas de alguns CDs originais mas se manter essa placa ligada quando ela não está operando nenhuma função ela desmuta e cancela a entrada de som da chave seletora na posição na posição CD se não fizer o corte cancelar a alimentação a unidade de leitura de CD a qualidade de som não fica boa fica baixa distorcida Música 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 A placa ainda não está fixa, está solta aqui no aparelho, vamos fazer um teste agora de conexão bluetooth Vou pesquisar os dispositivos Achou o dispositivo A luz lá está piscando A luz parou de piscar e está conectada Música 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 Se manter pressionado por 3 segundos o botão Música 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 ou menos volume é que mesma coisa pausa e play essa peça de dentro do leitor de cd retirada a placa poder caber aqui dentro e agora essa monta o 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